E aí moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje o papo é pra responder um questionamento que eu recebi a respeito de algumas marcas que eu tenho nesse vídeo. Basicamente eu tenho aqui a marca do GNFY, GNFY, GNFY e é isso que a gente vai levar. É um papo sobre o Gran Fondo, Nova Iorque, seja ele no Brasil, em Nova Iorque, no Uruguai ou no mundo. E vamo que vamo que tem assunto. Música Música O GNFY é o Gran Fondo, Nova Iorque. Hoje ele se tornou uma marca mundial. Então você encontra Gran Fondo, Nova Iorque, em vários países. Como vocês estão dando uma olhada aí. A quantidade de países varia de ano pra ano. Uma outra marca a nível mundial é o Letape do Tour de France. Então o Letape do Tour de France, inclusive, tem duas provas no Brasil. Sendo uma em Campo do Jordão e a outra no Rio de Janeiro. Então o Gran Fondo, Nova Iorque, é similar. Ele possui provas ao longo do mundo inteiro. E no caso do Brasil, nós tivemos prova até 2019. Então tivemos 2017, 2018 e 2019. A partir daí, não temos mais notícias se ela vai ocorrer aqui no Brasil. E o que é o Gran Fondo? O Gran Fondo são pedais de longa distância. Alguns ciclistas americanos tinham a vontade de ter alguma prova em Nova Iorque similar à que acontecia na Itália. A princípio tem duas opções. Você fazer 100 milhas, que equivale a aproximadamente 160 quilômetros. Ou fazer 50 milhas, que aproximadamente dá uns 90 quilômetros. Eu tive a oportunidade de fazer em 2018 essa prova. E é encantador, porque as pessoas por onde passa o trajeto, eles vêm para a rua para te incentivar. Mas a mesma coisa acontece com outras provas pelo mundo inteiro. No Brasil, nós fazíamos essa prova em conservatória, que é no estado do Rio de Janeiro. Era uma prova muito top. Estamos na torcida para que retorne, mesmo que seja com outro nome que não, o Gran Fondo Nova Iorque. Era uma prova muito desafiadora. Logo de cara, já pegávamos 12 quilômetros de subida. E a chapa era quente o tempo inteiro. Agora, especificamente, para quem quer curtir um Gran Fondo com aquela adrenalina de uma prova aonde? O importante é você chegar. Você encontra uma prova internacional aqui perto da gente, que é o Gran Fondo Nova Iorque e Uruguai. Eu tive a oportunidade de participar há três anos dessa prova. É um dos melhores custos-benefício. Você viaja, pega um voo até Motivideu, depois você faz um transporte até Punta de Leste, que é onde ocorre a prova. ela ocorre no mês de março. Mês de março em Punta de Leste é baixa temporada. Então você consegue alojamento a preço acessível. E é uma prova muito diferenciada, na minha opinião. Por quê? Lá para o Uruguai, Punta de Leste, tem muito vento e normalmente o vento é contra. E o vento contra, pessoal, é praticamente uma subida que não tem fim, porque você está o tempo inteiro servindo de vela e o vento te segurando. Outra característica do Gran Fondo Uruguai é que no mês de março praticamente sempre chove. Eu gozado que chove no dia da prova. E aí, dá-lhe água, dá-lhe vontade, porque dependendo da temperatura começa a afetar o seu pedal, começa a te dar muito frio. Conservatória, aqui no Brasil, nós passamos em 2019 uma situação muito parecida. Começou garuando, depois foi, começou chuva e a temperatura caiu. E aí você, molhado, tendo que pedalar. Mas o importante do Gran Fondo Nova York, que eu me identifico bastante com esse tipo de prova, é você chegar. Para isso, é sempre bom estar atento que sempre tem um tempo limite. No caso desses Gran Fondos, aqui do Uruguai, eram oito horas. Mesma coisa aqui no Brasil. Mas é importante, toda vez que se for participar de um Gran Fondo, ver as características da prova. Quais são as regras? Porque alguns Gran Fondos, de repente, tem linha de corte. Se você não chegar até esse horário, nesse ponto, você automaticamente é cortado da prova. Mas o legal, pessoal, é você curtir a prova. E quando eu falo curtir, não é só no dia do pedal. É um pouco antes, você chega, você está com muitos ciclistas participando. Aqui no Brasil, tinha por volta de dois mil a três mil ciclistas, muita gente. A cidade, ela literalmente, ela vive em função do ciclismo, ela vira a capital do ciclismo naquele período. e olha que conservatório, é uma cidade muito encantadora, muito acolhedora, conhecida como a capital da serenata, mas naquele período do Gran Fondo Nova York, do GNF Y, ela se tornou a capital do ciclismo. E o mesmo acontece no Uruguai. E o mesmo acontece em Nova York. A grande vantagem dessa marca, GNF Y, o Gran Fondo Nova York, é a estrutura e o cuidado, o zelo que ele tem com os ciclistas. Pontos de hidratação, sinalização adequada. Nos Estados Unidos, como você passa por dentro de vilas, de condomínios, tem policiais segurando o trânsito, você não vai competir com ninguém, é você lá. Evidente que tem a galera aqui que pedala para vencer, para chegar antes, ganhar pódio, tá certo? ganhar nome. Agora, para a maioria das pessoas, e olha que em Nova York tinha por volta de 9 mil ciclistas. A maioria, a grande maioria, estava lá para curtir o pedal, para chegar no final. E aí, quando você chega no final, evidente que você é considerado um finisher, um camarada que concluiu. E aí você recebe com muito orgulho a sua honraria, que é uma medalha de que você concluiu o pedal. isso por si já vale muito. Perfeito? Então, o importante é você curtir e chegar. Evidente que para entrar num grão fundo, você tem que estar bem preparado, né moçada? Para isso, você tem que ser cascudo nos pedais de longa distância, mas nada é impossível de participar. provas. Evidente que provas aqui no Brasil, elas têm um custo bastante inferior a provas no Uruguai, a provas no Chile, a prova inclusive nos Estados Unidos. Mas tudo é questão de você se preparar para quem curte mesmo, pô, vale a pena entrar numa prova internacional. A prova nacional já é muito top, muito top. A prova internacional é muito top também, mas é muito interessante você conviver, falar com pessoas que você não tem a fluidez na hora de conversar. Vocês falam línguas diferentes. Mas o legal mesmo, pessoal, é a participação. eu particularmente curto bastante as provas do Grand Fondo Nova Iorque. Já fiz dois letaps, quando eu fazia o letap, era na região de Cunha, Cunha ia até a divisa Comparaty, depois ia até Campos de Cunha. Meu, prova pesada, prova gostosa, sofrência. Bom, pessoal, o principal motivo de eu ter bastante marca do Grand Fondo Nova Iorque é que eu curto muito essa prova. agora, esse ano, em setembro, eu pretendo retomar o letap, vou fazer o letap de Campo do Jordão. Existe um aspecto que eu considero muito importante compartilhar com vocês, que, literalmente, a participação, ela está sempre condicionada a você fazer a apresentação de um atestado físico, ou seja, um atestado médico que comprove que você tem capacidade de fazer isso. Aqui no Brasil era assim, em Nova Iorque não é assim, Uruguai era, letap é assim. Então, antes de você pensar em fazer um trajeto de longa distância numa prova, é fundamental que você tenha um acompanhamento médico, principalmente na parte cardiológica. Procure seu cardiologista, pegue lá seu atestado que você está apto a fazer a prova. Eventualmente, você faz a inscrição antes, mas para você pegar o seu kit de participação, você tem que apresentar o seu atestado médico. Eu acho muito interessante o lema do Grand Fundo Nova Iorque, é, seja profissional por um dia. É basicamente isso. Você se sente como participando de uma prova de profissionais. Adrenalina sobe, você fica aí quieto, o seu negócio é entrar logo, começar o pedal, mas tem que lembrar que você tem que pedalar de acordo com a sua capacidade. Se você forçar muito no começo, pode faltar pilha no final. Então, saber dosar, saber respeitar o seu limite é muito, muito fundamental para concluir uma prova de Grand Fundo. Bom, basicamente era isso. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like aí. se o assunto foi legal, você tem alguma dúvida, quer saber de alguma dica, como é que participa, não tem crise, moçada, eu estou aí. A gente troca umas figurinhas, seja ela por e-mail, por WhatsApp, aí eu posso explicar com mais detalhe como é que funciona essa participação e até a logística envolvida. Valeu, e vamos que vamos! Tchau! Tchau!